Olá senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar com você de forma urgente sobre uma votação que vai ocorrer hoje, dia 6 de agosto de 2020, no Senado Federal. É um marco, é uma resposta do povo contra as instituições financeiras que exploram tanto o povo brasileiro. Trata-se do projeto de lei 1166. O senador Álvaro Dias é o autor do projeto. O relator será o Lazier Martins, um senador já conhecido nosso, que luta por pautas em favor do povo. E esse projeto ele visa limitar a taxa de juros de cartão de crédito e cheque especial a 30% ao mês. Inicialmente começou com 20%, teve grande pressão dos bancos, subiu para 30% e mesmo assim ainda parece alto. Só que se esse projeto não for aprovado, não tem limitação. E a média aplicada pelos bancos é de 300 a 1.500%. Eu já peguei muitos processos em que eu discuti contra o banco que tinha valores de 1.500% ao ano. Isso é absurdo. Isso é extremamente absurdo. Está na hora do povo brasileiro acordar e começar a acompanhar o que acontece lá dentro do Congresso. Está na hora da gente começar a ver o que acontece. E hoje, às quatro horas da tarde, depois de muita briga, porque já foi tirada a pauta, o Davi Alcolumbre, que é o líder do Senado, que é o presidente do Senado, já tirou da pauta uma vez por pressão dos bancos e os bancos continuam pressionando. Hoje, todas as entidades do MAS estão pressionando, todas as 148 instituições estão pressionando para que os senadores votem a favor. e eu transmitirei para que você possa ver quem vota a favor e quem vota contra. Se você está cansado de ser explorado com essas taxas de juros exorbitantes, hoje é dia de ver quem vai estar a favor do povo e quem vai estar contra. Nesse momento de pandemia, é hora dos bancos darem a sua parcela de contribuição. Está na hora deles mostrarem que não é só explorar. Está na hora deles darem a parcela de contribuição. Eu sofro muitas críticas falando que eu não vou conseguir, que nós não vamos conseguir nada. E eu digo uma coisa para vocês, vamos sim. Já está se conseguindo muito. O lobby dos bancos estão enfraquecendo. Estão enfraquecendo. Hoje é uma prova viva disso. Hoje os senadores terão a prova viva de que nós estamos de olho e em 2022 nós vamos saber quem foi favorável e quem foi contra. Eu apoio totalmente esse projeto de lei porque eu acho que os juros no Brasil são absurdos. Existe uma lei no Brasil que se chama lei de usura, na qual limita a taxa de juros. Mas simplesmente os tribunais superiores, STJ, STF, entendem que isso não se aplica aos bancos. Você, cidadão brasileiro, se emprestar com juros altos é crime. O banco pode liberar 1.500%. A gente tem que dar um basta nisso. A gente tem que abrir os olhos e começar a cobrar. Começar a observar o que os nossos governantes fazem. Então hoje eu te convido. Larga sua novela de lado. Larga o seu futebol de lado. E vamos assistir a TV Senado. Hoje eu vou retransmitir porque na TV Senado não dá para comentar. Eles cortam os comentários. Eu vou retransmitir aqui através desse canal. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é. Chega, basta. Vamos nos mobilizar. As redes sociais têm esse poder. Outra coisa que causa muita estranheza, grande estranheza. É que uma pauta tão importante não se tornou pauta nem matéria nas mídias. Nas grandes mídias. Preferem falar de coisas inúteis do que falar sobre essas pautas em prol do povo. Em prol do povo. Então olha só. Isso aqui é fiscalizar a política. Isso aqui é analisar a política de forma que você saiba o que está acontecendo. Eu sempre falo aqui no canal. Eu tive um professor. Chama-se Charles Fried. Ele é professor da Harvard. E nas palavras dele, ele disse uma frase que a gente incorporou isso. Tudo, tudo é barganha. Tudo é troca. Tudo é contrato. Tudo. Você tem um contrato com o seu político. Você dá o voto. Em troca ele te representa por quatro anos lá no Congresso Nacional ou na Presidência da República. E o fato é que a gente tem que exigir a contrapartida. Só que somos omissos. A gente não fiscaliza. A gente simplesmente vota e deixa o contrato a bel prazer daquele que foi contratado. Ele é o contratado e nós somos o contratante. Nós contratamos os serviços dele. Eles são nossos funcionários. Só que a gente não fiscaliza. Levanta. Sacode a poeira. Está na hora da gente fiscalizar. E você vai ver quem votou a favor e quem votou contra. Vamos analisar cada voto. Cada deputado. Cada senador que está a seu favor. Está na hora de você, brasileiro, acordar. Abrir os olhos. A não ser que você concorde com os juros aplicados no Brasil. É um dos poucos países. Mas se essa inquietação, se essa bagunça que você reclama não está te satisfazendo. Ou seja, você reclama dos juros altos. Você reclama dos baixos salários. Mas e o que você faz para combater isso? O que você faz para dar resposta para isso? Nada. Então você merece o governante que você tem. Eu te proponho. Vamos fiscalizar. Eu estou te dando a chance de fiscalizar através desse canal. Você pode até não gostar do canal. Você pode até não gostar de mim. Mas uma coisa é certa. O que eu estou fazendo aqui é algo que nós brasileiros precisamos fazer. É algo que tem que ser feito. Então esse projeto de hoje, ele limita o cheque especial e o cartão de crédito. É um projeto que ainda tem muito a ser melhorado. É um projeto que tem que ser eterno. Não só durante a pandemia. É um projeto que esqueceu o empréstimo pessoal. Eu concordo que não é um projeto perfeito. Mas já é o primeiro passo para a gente se levantar contra os gigantes. Para a gente ser Davi contra Golias. E Davi venceu. Então, esse projeto de hoje, de relatoria do senador Lazier Martins e de autoria do Álvaro Dias, é de suma importância. De suma importância. Faz parte do seu cotidiano. Não é só para aposentado, pensionista e servidor. Que é o público que eu defendo aqui. É para brasileiros. Para todos os brasileiros. Para você, aposentado, pensionista e servidor. Para o seu filho. Para os seus netos. E para as futuras gerações. Está na hora do Brasil começar a falar basta. Está na hora do Brasil começar a falar. Opa! Chega! Vamos te fiscalizar. Eu vou fiscalizar o meu contratado. Eu vou fiscalizar você que foi contratado para me representar. Eu te dei o voto. Agora eu quero a fiscalização. Eu quero que você preste contas do que eu estou fazendo. E esse canal se propõe a isso. Obrigado. Espero vocês às 4 horas da tarde aqui nesse canal. Para a gente fiscalizar. Eu vou reproduzir a votação. E vou mostrar. Vou estar aqui compartilhando. Comentando e falando para vocês. Quem foi a favor. Quem foi contra. Desde o início desse canal. Esse foi o propósito. Essa foi a meta do canal. Te mostrar. Te gerar uma consciência eleitoral. Para que você saiba. Quem é a favor e quem é contra as suas pautas. Se você é a favor das pautas bancárias. Tudo bem. Vote em quem votou contra esse projeto. Mas se você é a favor do povo. E está cansado. Está de saco cheio. Já está extasiado. De pagar juros altos. Agora é a sua chance de dar uma certa contribuição. Por mais pequena que seja. Que seja fiscalizando e olhando em quem votar em 2022. Está na hora de você dar sua contribuição para um país melhor. Para que seus netos, filhos, tenham um país mais justo e digno. Tá bom? 4 horas da tarde. Se você acha que isso é justo. Se você acha que isso é parte da democracia. Te convido a acompanhar. Desde já, fico grato. Muito obrigado.